Olá, queridos amigos. Está sendo espetacular o estudo de Daniel, não é? Então sigamos. A carreira de Daniel em Babilônia se prolongou por muitos anos. Depois de Nabucodonosor e outros governantes que o sucederam, subiu ao trono um príncipe regente chamado Belsazar, seu neto. Ele herdou a arrogância e a ousadia do avô, mas não sua prudência militar. O capítulo 5 de Daniel revela que enquanto o exército medo persa cercava as muralhas da imponente Babilônia, o monarca promovia um grande banquete no palácio. Ali, diante da corte embriagada pela imoralidade prevalecente, os atos profanos praticados extrapolaram o limite da misericórdia divina. Nesse momento, o verdadeiro Deus revela seu decreto de queda iminente daquela terrível nação. Os fatos narrados no capítulo de hoje nos ensinam que de Deus não se zomba. Versos 1 a 9. Nos dão um exemplo do papel do remanescente em anunciar o juízo divino iminente. Versos 10 a 16. E nos mostram que a sentença e o castigo do céu não são arbitrários, mas baseados em um julgamento justo, imparcial, que pode ser medido e avaliado. Versos 17 ao 31. Galatas, capítulo 6, versículo 7, diz que de Deus não se zomba. Essa verdade pode ser vista com cores intensas em toda a narrativa do capítulo 5 de Daniel. Belsazar zombou de Deus ao menos de duas maneiras. Reunindo mil autoridades, ele promoveu um verdadeiro festival de imoralidade e idolatria. E no ápice de seu desrespeito, mandou que fossem trazidos os utensílios sagrados tirados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor, cerca de 60 anos antes. Além de manusear esses objetos consagrados em meio a práticas depravadas e sensuais, ainda adorou aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e pedra, diz o verso 4. Ele tanto profanou os símbolos da presença e da atuação de Deus em Israel, quanto desafiou seu poder, tornando-se réu de um juízo iminente. No meio do seu banquete, uma mão sobrenatural e assustadora surgiu escrevendo uma mensagem indecifrável na parede, interrompendo os risos dos convidados. A alegria deu lugar ao desespero, principalmente quando os sábios entraram no salão e, mais uma vez, não foram capazes de interpretar a mensagem divina. Para acalmar um pouco o coração do rei, a rainha mãe disse que conhecia alguém capaz de interpretar qualquer mistério. Em suas palavras, foi mais uma vez reconhecido o papel de Daniel na corte como um representante de Deus. Como tal, sua postura tipifica o papel do remanescente profético, chamado para testemunhar ao mundo idólatra e confuso o juízo iminente do Deus contra o pecado. A Daniel foi prometida recompensa se ele fosse capaz de ler o que a misteriosa mão havia escrito na parede. O profeta rejeitou os presentes oferecidos e se concentrou em cumprir seu papel de atalaia e, assim, anunciar a mensagem divina, que era uma condenação à arrogância, à imoralidade e à idolatria do rei, mas também uma confirmação da profecia já expressa no capítulo 2. Depois de fazer um discurso provando a Belsazar que ele havia tido todas as chances de reconhecer a grandeza de Deus e mostrando a gravidade de seu último pecado ao profanar os objetos sagrados, Daniel interpretou a escritura da parede. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus e o teu reino e deu cabo dele. Mene, Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado os medos e aos persas. Versos 25 a 28. Então diz o texto, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. O juízo de Deus não é arbitrário, não é impreciso. Tudo o que acontece na terra é cuidadosamente registrado no céu. Os que desafiam o Senhor, os que oprimem e perseguem os santos de Deus, os que tentam se assenhorar da vida e da história, todos esses serão derrotados com base na condenação que trazem sobre si mesmos. O recado de Daniel, que também é o recado profético, é Deus está vendo tudo. No momento certo, os governantes e impérios se dobrarão diante da sua justiça e da sua soberania. Vocês já devem ter percebido que este livro ressalta o conflito entre o bem e o mal através de histórias que representam realidades cósmicas muito maiores do que imaginamos. O tempo todo, Deus é desafiado por governantes humanos, mas prova que seu trono está acima de todos. Seu poder e seu caráter são vindicados em cada verso do livro de Daniel. Hoje, relembramos três verdades importantes. Primeira, de Deus não se zomba. Ninguém pode esperar segurança enquanto provoca um Deus santo, justo e poderoso. Lição dois, o papel do remanescente é ser um porta-voz das palavras proféticas de Deus. Para aqueles que fazem o mal, essa mensagem geralmente envolve condenação e ruína. Por fim, número três, os juízos de Deus são retos. Ele não faz nada sem considerar os fatos e julgar com justiça. Mais do que a queda da antiga Babilônia, porém, devemos voltar nossos olhos para a volta de Jesus. Quando o Messias virá dos céus para destruir a grande Babilônia e libertar o povo de Deus do cativeiro deste mundo. Olhando para a situação atual, você percebe como a história está se repetindo? Que a sua oração seja para se preparar para esse grande dia. O dia da justiça do Deus soberano. Amém.